No passado, a realidade dos adolescentes infratores em Sergipe era insustentável. Muitos voltavam a cometer crimes depois de cumprir pena no Senan, o Centro de Atendimento ao Menor. As medidas socioeducativas surtiam pouco efeito. E todos os jovens ficavam confinados num prédio só, nesse aqui, que só caberiam 80. Mas estavam confinados, até três anos atrás, mais de 200 adolescentes infratores. Por isso aconteciam muitas rebeliões, conflitos diversos com os agentes educativos. Mas com esses novos cursos que estão sendo oferecidos, toda essa fase ruim ficou para trás. Os menores internos da Fundação Renascer tiveram mais chances de mudar de vida. A primeira medida foi o aumento da construção de prédios e a divisão dos adolescentes sob cuidados do Estado. O oferecimento de ensino profissionalizante foi um diferencial. Temos vários adolescentes fazendo curso em parceria com o Ministério Público do Trabalho, com o Senac, com o Senai, com o IFES. E a partir disso, conseguimos proporcionar aos adolescentes internados uma outra perspectiva, um outro olhar sobre sua própria vida. No Cazem, a Comunidade de Atendimento Sócio-Educativo Masculino, abriga 50 adolescentes. Nunca houve rebelião. Todos têm o dia preenchido em escolas estaduais e fazem cursos online de auxiliar administrativo do Senac. Cleberton, você imagina um adolescente passar um ano e meio, dois anos internado, e ter a oportunidade de estagiar fora da unidade. Ele vai e ele volta. Acompanhamos a satisfação dos garotos numa aula prática de polimento de carros do Senai. A área de estética automotiva, que é onde o polimento automotivo hoje está empregado, então tem serviço para todo mundo. Não falta, seja nenhuma concessionária, seja nenhuma oficina, ou você mesmo abrindo seu próprio negócio. Garotos entre 14 e 19 anos. A vida de crimes para eles ficou no passado. Todos sairão daqui com o certificado de polidor de automóveis. Estou agradecendo muito a oportunidade, quando eu sair daqui vou melhorar a vida, com fé em Deus, vou conseguir e seja o que Deus quiser daqui para frente. Como estagiários, recebem meio salário mínimo e prestam serviço de auxiliar administrativo em cinco escolas estaduais de Sergipe. Nós somos educadores, né? Nós falamos sempre para eles, olho no olho, que nós acreditamos no jovem, nós acreditamos que eles podem estar reconstruindo uma nova história e estamos aqui para ajudá-los. Um deles afirmou que está aprendendo duas profissões. Auxiliar administrativo e o curso de polimento. Duas profissões. Pretendo fazer muita coisa, ajudar minha família. Dar um orgulho. O pagamento de meio salário mínimo para os estagiários só foi possível graças à adesão do Ministério Público do Trabalho no projeto. O procurador tem convidado médias e grandes empresas que não têm conseguido cumprir a cota de 5% das vagas de emprego para jovens aprendizes. Vários contratos de trabalho já foram assinados. Elas podem contratar os aprendizes e aderir ao projeto de aprendizagem social, também chamado de cumprimento alternativo da cota. Elas podem contratar esses jovens e a experiência prática ser executada, por exemplo, na Fundação Renascer. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto